Jogos em mídia digital é na nova era games. Use o cupom CENTRAL para poder ganhar seu desconto. Link na descrição. Os videogames marcam a nossa vida. Seja por pequenas experiências e lembranças, até círculos sociais inteiros com amigos e novos relacionamentos que você acaba fazendo simplesmente por estar num espaço com videogames. E apesar de, né, termos diversos benefícios em termos uma indústria tão grande e tão ampla como os videogames da nossa vida, não dá pra negar que o videogame também traz alguns perigos por trás dele. E agora, galera, esse perigo é oficial, porque o vício em videogames entrou oficialmente para a lista de doenças da Organização Mundial da Saúde. Isso ocorreu na última reunião da OMS nesse sábado, dia 25, em Nova York, nos Estados Unidos. E isso pode acarretar, talvez, algumas mudanças no mundo dos games pra sempre. Tanto da maneira que as pessoas falam sobre o vício em videogames, quanto da maneira que a gente trata isso. Portanto, é muito importante a gente bater um papo sobre isso e é exatamente o que vai rolar agora. Galera, quem falou que vocês é online na central, e agora eu e o White, a gente vai explicar mais sobre o vício em videogames, né, e basicamente por que que agora ele é oficialmente uma doença para o mundo inteiro. Cara, eu acho que além do videogame, né, eu acho que na verdade qualquer coisa pode se tornar um vício, né. Eu acho que qualquer coisa na vida que você faça em excesso vai ter alguma implicação na sua saúde, no seu bem-estar, no seu dia-a-dia. Então você tem que cuidar muito bem da sua saúde e do que você faz em excesso, sabe. Então, assim, jogar videogame em si não tem nada a ver com isso. Isso aqui é casos de pessoas que, por exemplo, deixam de fazer coisas da sua vida, por exemplo, deixa de estudar pra poder jogar videogame. Ou, sei lá, até tem casos de pessoas que morrem porque ficam 3, 4 dias jogando videogame sem parar. É tipo, a gente pode até expandir aí pra, sei lá, jogos de azar, por exemplo, que é um vício, né. Então, é uma coisa bem ampla aí que a gente vai discutir com vocês hoje e dar a nossa opinião, é claro. E o que aconteceu, galera, que, como eu disse, foi na Assembleia Mundial da Saúde, uma reunião da Organização Mundial da Saúde que rolou em Nova Iorque no último dia 25, foi oficializado que o vício em videogames virou agora uma doença oficial. Ele entrou na lista de doenças e vai estar participando da CID, a Classificação Internacional de Doenças. Esse texto foi elaborado em 2018, mas vai estar valendo agora no dia 1º de janeiro de 2022. E, de acordo com essa classificação, o vício em videogames vai ser considerado um transtorno mental. Ele é descrito como um padrão de hábitos de jogos persistentes ou recorrentes, tão sérios que ganham prioridade acima de saúde e outros interesses. Então, é exatamente o que o White falou e o que todo mundo já sabe um pouco sobre essa questão de vício, né? É quando você fica tão viciado em videogame que você esquece de comer, você esquece de tomar banho, você esquece de sair, você esquece de falar com seus pais, com seus amigos e de viver a sua vida, né? O videogame vira a sua vida e você fecha as portas da sua vida para qualquer outra coisa. E isso, realmente, cara, quando você para para pensar, acaba sendo, às vezes, um problema mental pelo fator de você estar tão vibrado, você estar tão viciado naquele mundo que você acaba esquecendo de tudo. Às vezes, você nem quer voltar para a realidade porque, às vezes, o mundo virtual é tão bom, é tão positivo, é tão da hora para você que você nem quer acordar, mas acaba se transformando num transtorno, né, cara? E faz sentido a OMS classificar agora como uma doença, um vício que, por sinal, agora talvez tenha até tratamentos, né, para esse tipo de doença mais abrangentes no futuro. A gente pode estar falando, talvez, de pesquisas na área, métodos de tratamento novo, porque toda vez que a gente oficializa uma doença nova, novos tratamentos são desenvolvidos. Então, a gente já sabe que isso existe, né, que esse problema de vício existe há muitos anos. Mas, pelo menos agora, com essa oficialização, talvez a gente possa estar vendo em algumas soluções futuras, né, cara? Acaba sendo uma coisa positiva. Sim, na minha opinião, é uma coisa positiva, sim. Apesar de que vai ter muita gente comentando aqui no vídeo, por exemplo, ah, eu jogo videogame praticamente 10 horas por dia, então eu sou um doente, eu sou um viciado? Não, galera. Tipo, isso aqui a gente está falando de níveis extremos, tá ligado? Sim. Eu trabalho com videogame, então eu vou dizer pra vocês minha rotina, basicamente. Eu acordo, eu tomo banho, eu como, vou pra faculdade à noite, volto e fico a madrugada inteira com o Lion gravando e jogando videogame, por exemplo. Então, eu jogo, sei lá, 10 horas por dia, 8 horas, 9 horas por dia, eu sou viciado em videogame? Não, eu vou pra faculdade. Eu falo com meus pais, eu como, eu tomo banho. Tipo, eu tenho uma vida normal além do videogame, apesar de gostar muito de jogar videogame e ser uma das coisas que eu mais tenho prazer na minha vida, velho, de fazer. Isso não quer dizer que você é viciado. O nível de viciado é, mano, Lion, você estava me contando esses dias aquele caso do cara que morreu? Conta aí pra galera. Olha, eu não me lembro se é na Coreia ou na China, só sei que era na Ásia. E, como vocês sabem, em muitos locais da Ásia, as pessoas preferem ir pra lan houses pra poder jogar. Ainda é muito forte o lan house na Ásia. E aí, tinha uma lan house que estava disponibilizando, acho que era LOL ou DOTAR, algum MOBA. E tinha um menino que era tão viciado, mas tão viciado, que ele passava literalmente o dia inteiro lá. Ele passava 15, 16 horas. Às vezes ele nem dormia. Ele não saia pra comer, ele não fazia nada. E aí, chegou um dia em que ele passou, se não me engano, dois dias seguidos na lan house jogando. E ele acabou morrendo, cara. Morrendo. Ele simplesmente morreu lá onde ele estava jogando, caiu de cabeça no teclado. Por, né, insuficiência, cara. É insuficiência, cara. Então, é tipo níveis absurdos de vício, tá ligado? Não é tipo uma pessoa que gosta de jogar, sabe? É, então... São coisas preocupantes mesmo. Assim como, sei lá, depressão, ansiedade. A gente até fez um vídeo aqui falando sobre isso, que são doenças mentais de hoje em dia, que a maioria da população tá sofrendo, né? Então, cara, isso é normal, mano. Tipo, vícios acontecem e vícios precisam ser tratados. Assim como vício em droga, assim como vício em jogos de azar, assim como vício em qualquer coisa, cara. Sim. A gente não pode negar que eles existem, galera. Eles existem. A questão é como a gente trata eles socialmente. Porque, veja bem, é normal a gente vir aí e falar... Ah, tá. Não, meu filho tá viciado em videogame, ele fica lá o dia inteiro. Agora que é oficial que esse vício é uma doença, cara, é mais preocupante você falar uma coisa dessas. Porque você virar e falar que uma pessoa está viciada não significa que, de fato, ela tem um problema, ela tem um distúrbio. Entende? Ela só gosta de jogar muito. Sim. A gente tem que tratar isso não como um jeito de se falar, mas também como uma doença séria. Entende? Tem, tipo, vários fatores juntos, né, Láion? Tipo, não é só jogar, é, tipo, você ter outros comportamentos junto com o jogar videogame, né? Uhum. É aquela coisa. Você pode jogar quantas horas você quiser, mas contando que você mantenha a prioridade na sua vida e dedique o tempo necessário para outras coisas, você não tem um distúrbio mental. Entende? Se você sai, vai para a sua faculdade, vai para o seu trabalho, sai com seus amigos e não transforma o videogame como a única coisa da sua vida, você não tem um problema. Entende? Mas é necessário que, especialmente você que está assistindo esse vídeo, se você acredita que você possa ter um tipo de problema, que você possa ter um vício sério e considerável com o videogame, procure ajuda. Fale com seus pais, fale com um amigo, procure um médico. É necessário a gente tratar essas coisas porque eu acho que problemas mentais, cara, distúrbios mentais, são um problema seríssimo hoje em dia. E eles são tratados de maneira tão rasa, sabe? Tipo, qualquer coisa... Ah, eu estou me sentindo mal hoje. A galera vai lá e posta no Facebook que está com depressão. Cara, eu entendo que é uma maneira de falar, mas a depressão em si é um caso extremamente sério. E aí, às vezes, as pessoas tratam depressão como uma coisa besta, inútil. E aí, uma pessoa que sofre de depressão, acaba não buscando tratamento porque acredita que... Ah, não, é viadagem minha. Ah, não, eu tenho que parar com essa porra e engolir a seco. Sendo que você precisa de ajuda em diversos casos, entende? Então, se você acredita seriamente que você tem um problema e que você precisa resolver esse problema, você já está dando o primeiro passo de reconhecer o problema e agora você tem que dar o segundo passo de procurar ajuda. Não tenha medo, não tenha vergonha. Procure ajuda. Eu sei que essa notícia, como você mesmo falou, pode parecer negativa, mas é, na verdade, muito benéfica e importante. Porque agora a gente tem ciência plena e oficial, até pela OMS, de que existem, sim, vícios. E a gente pode tratar eles, a gente pode trabalhar em cima disso e ter uma vida saudável e dar a volta por cima. Entende? Sim, a gente sempre soube, né? Só que agora é oficial, né? Está confirmado, vai ter tratamentos para isso, né? Sim. E vale lembrar, galera, existe esse vício, existe esse lado negativo, mas videogames não trazem só males. Como eu falei, a gente tem questão de âmbito social. Quantos amigos você já não fez em videogames, sabe? Quantos papos você já não iniciou porque ouviu alguém falando, sei lá, de COD, BF ou Minecraft, entende? Ou, sabe, aquela questão de... Inclusão de pessoas também. Aquela questão de você... Exato, inclusão de você participar de um grupo, sabe? Uma pessoa tímida, reclusa, que não tem coragem. Você acaba criando habilidades sociais, você acaba criando coragem, você acaba criando também, às vezes, até força de vontade, como você falou, né, cara? Inclusão de pessoas com deficiência, por exemplo. Pessoas com deficiência, hoje em dia, conseguem jogar videogame, tanto pela proposta da Microsoft que você tinha falado, né, cara? Qual que era o nome da proposta? É o controle adaptativo que eles fizeram. E agora, tipo, é um controle que você tem várias formas, né? Por exemplo, se o cara não tem braço, eles conseguem fazer ali o controle se adaptar a você jogar com os pés, por exemplo. Então, tipo, tem vários níveis ali de formas que você pode jogar e, cara, é incrível. É uma iniciativa... Aposto que a Microsoft não está lucrando muito dinheiro com isso, mas ela fez porque ela acredita nas pessoas e acredita na indústria de games, sabe? Então, isso é bonito pra caramba e até emociona, tá ligado? Sim, porque, sabe, pensa a pessoa que ama videogames a vida inteira, sofre um acidente e perde as pernas, perde os braços, alguma coisa assim. Agora, ela pode, né, continuar a aproveitar uma paixão, um hobby dela jogando videogames, sabe? Então, isso incentiva as pessoas a seguirem em frente e, cara, em geral, o videogame traz muito mais benefícios do que malefícios. É legal porque, muitas vezes na central, a gente costuma trazer notícias e debates, opiniões nossas, mas em sua maioria acabam sendo sobre assuntos polêmicos ou negativos. Aí, às vezes, as pessoas pensam que a gente odeia os jogos, que a gente é hater e tudo mais. Mas a real é que a gente ama videogames, a gente ama o que a gente faz, entende? E se a gente reclama, é porque a gente quer ver melhorar, cara. Então, é por isso que a gente traz essa notícia, mas não de uma maneira negativa, sabe? Porque essa daqui, em tese, não é algo ruim, galera, isso daqui é uma coisa positiva. Agora, a gente pode entender melhor, a gente pode oficializar o que está acontecendo e tratar da maneira que ela merece ser tratada, com relevância e seriedade, entende? E eu também não acho que essa notícia vai afetar o mundo dos games negativamente. Não. Eu não acho que as empresas vão deixar de fazer jogos porque existem viciados em videogames. Não existe isso, galera. Tipo, a indústria vai continuar intacta. O que vai mudar agora é que pessoas que têm problemas podem ser curadas, por exemplo. Sim. Que é uma coisa muito boa. Se a pessoa tem um problema, tem um vício, ela precisa de ajuda. Isso é um fato. É vício em qualquer coisa, né, Léo? E, assim, a gente até tem aqui a indústria, de fato, indo contra isso, né? Sim. Só que, assim, dá para entender o porquê que a indústria de games vai contra, né? Porque ela está defendendo o que ela ganha de dinheiro, né? Sim. Apesar, né, de, na minha opinião, estar errado, dá para entender. É compreensível porque ela está fazendo isso, né? Exato. Porque, em recente declaração a esses acontecimentos, os representantes da indústria de videogames da Europa e de outros países pediram para a Organização Mundial da Saúde para reexaminar essa decisão, né, e mudar, talvez, basear em algumas coisas. Eles disseram, por exemplo, que abre aspas. A OMS é uma organização estimulada e a sua orientação precisa ser baseada em revisões regulares, inclusivas e transparentes, apoiadas por especialistas independentes. O distúrbio de games não se baseia em evidências suficientemente robustas para justificar a sua inclusão das ferramentas de definição das normas mais importantes da OMS. Ou seja, eles acreditam que não tem evidências o bastante, não tem provas o bastante para, de fato, transformar o vício de games em um transtorno. Mas, cara, a realidade é que isso existe, sabe? Eu consigo compreender, como você mesmo falou, a indústria dos games se posicionar contra isso, não apoiar, não aprovar essa decisão da OMS, mas é aquela coisa, eles só estão tentando defender o ganha-pão deles, né? Eles trabalham com isso, então, claramente, eles não querem nenhum tipo de marketing negativo. É, como você falou, né? É tipo um marketing negativo mesmo, né? Sim. É tipo, ou você está falando que a indústria é uma doença, tipo, pessoas que são viciadas são uma doença e que a gente está proporcionando isso para essas pessoas doentes. Eu não quero isso, tá ligado? Os caras já vão contra, com certeza, né? Sim, eles pedem para os representantes da indústria reconsiderarem essa inclusão de distúrbios do games na próxima C&D que vai ser divulgada ano que vem, né? Levando em consideração evidências claras que, de acordo com eles, faltam nessa documentação. Mas, de qualquer maneira, galera, sendo oficial ou sendo revisado e removido, não dá para negar que existem pessoas, sim, que sofrem com esses problemas. Às vezes, nós mesmos podemos estar pegando, sei lá, uma temporada que a gente está muito viciada, tipo, sei lá, mano, lançou um novo game, eu estou apaixonado por ele, eu fico, tipo, jogando ele sem parar. Às vezes, eu já deixei de, sei lá, ir fazer um vídeo que eu deveria porque eu fiquei até tarde jogando alguma coisa e me atrasei, sabe? São pequenos exemplos, mas a gente precisa se policiar sempre para não permitir que o vício em videogames, né? Essa paixão nossa se transforme em um problema, se transforme em um transtorno. A partir do momento que começa a afetar a sua vida, aí você deveria se preocupar e tentar, por si mesmo, tomar assédios, né, da situação e controlar a sua vida. Mas é interessante, pelo menos, saber que agora é oficial, agora a gente tem que tratar com seriedade e agora a gente pode buscar mudanças e melhorias para esses problemas, né, cara? É isso aí, cara. Então, se você tiver algum problema, procure ajuda. Não só com videogames, mas qualquer transtorno aí, depressão, ansiedade, é muito importante. Aliás, a gente vai deixar no card aqui o vídeo que a gente fez sobre depressão que eu acho que se você sofre com isso, ou pelo menos quer ouvir a nossa opinião sobre, é importante você ir lá ver. Exato. Então, se você já sofreu alguma experiência desse tipo, você já se sentiu viciado, você se sente viciado, compartilhe a sua opinião, as suas experiências aqui com a gente. E é claro, deixe a sua opinião. Você concorda com essa decisão de oficializar o vício em videogames na lista de doenças da OMS? Deixe a sua opinião nos comentários e bora debater sobre essa novidade, beleza? Enfim, não se esqueça de se inscrever e clicar no sininho de notificações, assim você não perde nenhum upload aqui do canal, beleza? Quem falou com vocês foi o Lion e o White, muito obrigado pela sua atenção, espero que vocês tenham um ótimo dia, uma boa sorte nos campos de batalha e até mais, valeu!